Convidamos aqui a frente o candidato a feriador de número 10, 2, 2, 2, vem pra cá, Marcão! Marcão, 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 Marcão! Boa noite, 12! Eu tenho muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui pedindo seu voto. E além de pedir o seu voto, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que me receberam nas suas casas aí. Isso é muito importante, a recepção de cada um. Nós caminhamos por toda a cidade juntamente com o Arthur. Agradeço a você, Arthur, pela contribuição que tem dado à nossa cidade, mostrando o seu plano de governo, mostrando a sua ação. Nós vivemos um momento difícil, um momento de escolha, um momento de decisão. Nós não podemos mais dar a oportunidade de um governo que ficou nas mãos de pessoas que não têm responsabilidade. 16 anos foi-se construído a Pingo d'Água. 4 anos destruídos. 4 anos. Nós não podemos dar mais o gozinho de mais 4 anos para essa população. Nós voltarmos a ser um acampamento da Césita Energética. Porque isso é um momento difícil da nossa cidade. Então eu peço aqui o voto a você, Leitor. A você que está aí nos ouvindo aqui, nesse momento desse comício. Meu número é 10222. E vamos, Arthur, no dia 12 de outubro. Beleza, Marcão? É 12, 12, 12, 12. Convidamos aqui à frente. E... 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 Obrigado.